Olá, pessoal, tudo bem? Como vai vocês? Espero que esteja bem, né? Então, pessoal, vamos começar aqui pelo nosso bem-te-vi, depois a gente vai pintar as goiabas. Ó, fiz o galho e aqui eu acabei acendendo ele mais um pouco pra ficar melhor de ver aí, ó. Apesar que tá bem, a iluminação aqui tá boa, tô vendo que dá pra ver bem. Comecei a fazer as nervurinhas da folha e acabei desistindo. Passei com carbono amarelo e aí, ó, eu fui desenhando aqui e fui corrigindo. Eu tinha desenhado ele, achei menor e fui aumentando ele aos poucos. Achei pequeno pro tamanho das goiabas, né? Aí depois eu tiro o risco dele certinho. Então, a gente vai começar a pintar ele pelo amarelo canário. Essa parte aqui é amarelinha, né? E aí a gente vai usar um pouquinho também do amarelo cádio. Eu vi essa necessidade na pintura, né? E olhando pra ele real nas fotos que eu vi, eu achei que precisava. Talvez eu use um pouquinho do amarelo ouro também nessa parte aí. Aí a gente vai preencher com amarelo canário. Vou começar a preencher aqui. Se entrar fora, não tem problema, que são peninhas e depois a gente vai trabalhar aí novamente. Pessoal, qualquer dúvida, deixa nos comentários. E também vou pedir pra vocês deixar um joinha. Por favor, gente, deixa um joinha. Compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreve. Ó, eu vou passar aqui até por cima um pouquinho dessa perninha dele. Depois a gente trabalha ela aí. E às vezes eu acho que eu acabo falando rápido e vou continuar com a pintura. Vocês nem lembram de deixar um joinha. Então, já deixa agora pra vocês não esquecerem. E aí, gente, eu vou deixar um joinha. Porque isso vai incentivando a gente a gravar mais, né? Ó, eu limpo o meu pincel com um paninho húmido. Raramente eu uso água pra lavar o meu pincel. Aqui eu pensei de vir primeiro com amarelo ouro, ó. Até preenchendo, você pode vir já com amarelo ouro. Em vez de preencher inteiro com amarelo canário. Nessa parte onde vai ser a sombra, já pode vir com amarelo ouro. Vou fazer um pouquinho a sombra aqui. Acho que aqui nem tem necessidade. Só um pouquinho de amarelo ouro aí. Parece que tá uma sombra em cima dele por causa do suporte. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aí. Ó, dá pra ver que tem uma sombra aqui. É por causa da posição. Eu vou tentar arrumar aqui. Ó, vamos ver se fica melhor, né? Assim. Vou limpar o meu pincel. E já vou trabalhar aqui com o amarelo... Cadma, né? Que eu falei que vi necessidade de colocar uma sombra aí. Vou colocar aqui. Ó, dá pra desviar também da perninha dele. E aí, vou colocar aqui, ó. A folha tá por cima e fez sombra aqui, né? Não vou fazer aquela sombra que a gente faz com o sépia, não. Eu acho que esse aqui já fica bom. Aqui ficou um risco. Eu acabei aumentando isso aqui mais um pouco. Ó, agora a gente vai trabalhar a parte onde fica branca. A gente não vai vir direto com o branco. Eu vou primeiro usar o marfim. Vou preencher aqui com o marfim, ó. É até bom que aí eu não... Depois eu não vou me perder quando eu vim com o preto aqui. Isso aqui é branco. Tô preenchendo com o marfim. Aqui também. Ó, eu tô só preenchendo, então... Eu não me preocupo com a posição que eu tô usando o pincel. Mas pras peninhas a gente vai usar ele assim, ó. De lado. Descendo, fazendo as peninhas. Agora a gente vai preencher a asa. Depois a gente volta pra aí novamente. Pra cabeça dele. E aí, eu vou usar o marrom. Marrom e sépia. Vou começar daqui. E ó, eu coloquei o sépia e vou vir com um pouquinho do marrom. Mesclando aí com o sépia. Ele tem mais tom do sépia do que do marrom. Ó, eu vou preenchendo. Aqui é a asa dele. Pra mim fazer o acabamento aí, eu vou primeiro fazer essa parte aqui, ó. Que aí depois a gente vem com a asinha por cima, né? É bem fácil, né, pessoal, de pintar. Achei legal pintar ele. Tem uma... Tem uma seguidora, né, que... Que já faz tempo que pede pra mim pintar. Ela pede no WhatsApp. E aí... Finalmente, né? A gente trouxe ele hoje. Tem outra pintura que ela já falou bastante pra mim pintar. Que é fazer um jumentinho. Pra quem... Bom, eu não sei como que é o nome. Tem uns... Pretendo fazer ele com as ancoretas. Eu acho que deve ter outro nome. É umas coisas... Tipo uns barril, sabe? Que carrega... O pessoal carregava água. Ó, gente. Eu não vi necessidade de pintar... De pintar aqui a sombra... Gravar a sombra, né? Porque... Quase todo vídeo tem já a gente ensinando. Aí depois eu vou fazer a sombra. Vou fazer um... Um fundo aí. Ó, aqui com o marfim, ó. A gente vai fazer os detalhes das penas aqui. Aí agora aqui a asa. A asa tá aqui sobre, né? Fazendo assim aí, dá a impressão que é as penas. Aqui ele tem os detalhes na asinha. Que faz uns... Faz isso, as peninhas fazem um formato assim. Aí ela desce aqui. Ó, eu coloquei o marfim, pouquinho o marfim, num cantinho do pincel. Pra vir fazendo esses detalhes. Agora não tem nenhum pra me olhar. Porque até os que eu vi foi aí no celular. Então, eu tenho que usar de cabeça. Mas se for com a foto, aí dá pra fazer bem detalhado. Então, eu não lembro se isso aqui é encontrado. Se fica assim, desencontrado. Não lembro mais como que era. Olha, eu gostei da cor dele. Olha. Achei que ficou legal o sépia aí com o marrom. Fiz esses detalhezinhos, ó. Com o cantinho do pincel, ó. E fazendo esses detalhezinhos das penas. Aqui eu achei que ficou escuro. Ou ficou muito marfim. Então, eu posso vir novamente com um pouquinho do sépia, ó. Colocar um pouquinho de marrom aqui nas costinhas dele. Lá eu lembro que tem aqui o detalhe da asa. Você vê a separação, né? Da asa e das costinhas dele. Mas eu não queria jogar um marfim aqui separando. Ó, com bem pouquinho no pincel, achei que ficou legal. Pessoal, eu espero que vocês assistam meus vídeos inteiros. Assistam os anúncios. Se vocês quiserem uns vídeos mais curtinhos. Eu queria lembrar direitinho como que era essa parte aqui, mas não consigo. Agora, a gente vai preencher com o preto. Eu sofri um pouquinho pra fazer esse risco. Mas deu certo, né? Graças a Deus. Ó, o preto. Aqui eu já venho direto com o preto mesmo. Vou colocando aí, ó. Vou preencher aqui. Deixar essa parte pra colocar o preto. Aqui é bom não cobrir o olho pra gente não se perder. Eu acho que era até um pouquinho mais... Não sei se é um pouquinho mais pra cima esse olho. Tô aprendendo aqui junto com vocês. Opa, eu vim demais com o preto. Ó, agora eu vou limpar bem o meu pincel pra gente vir com o branco. Seria ideal até lavar, mas o meu paninho de limpar o pincel tá bem húmedo. Ó, ficou bem... Tirou bastante o preto. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho do amarelo cádimo aqui, ó. Ó, onde vai vir as outras peninhas aí. Tô limpando o pincel que ficou um pouquinho do preto ainda. A gente vai jogar as peninhas branca aí por cima. Aí, eu posso vir novamente com o amarelo canário. Ó, fazendo mais uma iluminaçãozinha aí, né? Um pouquinho do marfim, hein? Dá pra fazer um brilho aqui, ó. Ó, dá pra fazer até os detalhezinhos das peninhas que eu tava esquecendo. Ó, aqui. Eu vou deixar mais clarinho. Que tá com essa... Ó, a perninha aí por baixo. Agora, eu vou vir com o branco. Ó, eu tentei aproximar aqui mais um pouco, era pra me ter deixado o risco mais pra cá. Só que aí, eu não sabia se eu ia pintar logo as goiabas ou se eu pintaria primeiro o Bentivir. E aí, eu resolvi pintar ele porque essa folha tá por cima, ó. Aí, eu resolvi pintar primeiro ele. Com o branco, a gente vai colocar o branco aqui agora, ó, onde tá o marfim. Quando eu fizer aqui a sombra, o fundo, se precisar, eu volto novamente trabalhando essas peninhas aí. E lá, pelo que eu lembro, ele não tinha muita peninha aqui por cima, não. Isso aqui já... Depois eu vou dar arrumada aí também. Ó, ele pode vir com um pouquinho de tinta fazendo os detalhezinhos das peninhas. Deixando ela um pouquinho, ó, arrepiadinho assim, ó. Perceba que eu tô usando o pincel de lado, ó, as cerdas dele, como que tá, assim, na posição aqui das penas. Opa, bati lá no preto. Vou já trabalhar aí novamente. Aqui pode ser um pincel até com as cerdas mais molinhas. Ó, só do lado do pincel, tirei o excesso num pratinho. Aí, consegue fazê-las mais fininhas. Vou novamente lá no preto, só que antes disso, vou fazer esse acabamento aqui, ó. Aqui é mais cobrindo o risco. Amarelo o cádimo. Agora o preto. Ó, bem... Bem de leve. Pegar um pouquinho do sépia. Com o sépia a gente trabalha aqui. Ó, eu quero puxar um pouquinho do branco aqui por cima, ó. Novamente no branco. Um pouquinho do amarelo o cádimo aqui, ó. Só fazendo um contorno. Na perninha eu vou pintar com o sépia. A outra perninha dele tá lá atrás do... Da folha da goiaba. Aqui é... O legal é fazer primeiro o tronco. Tô fazendo aqui só mais ou menos, mas é melhor fazer primeiro o tronco. Pra depois ir fazendo a patinha dele aí. A perninha dele, né? Patinha, acho que da patinha dá a impressão que é só de cachorro, né? Aí a gente faz o pezinho dele. Um pouquinho do marrom, marrom com sépia. Vou lá preencher esse galho. Deixa eu ver se o vídeo tá longo. Não tá muito longo. Só que ainda falta o olho e o bico, né? Ah, eu peguei um pouco do preto, mas não tem problema não. Não olhei, pensei que era o sépia. Eu só tinha a intenção de fazer esse galho quando eu fizesse o fundo aí. Aí eu vou usar no galho o verde musgo claro. Se vocês preferirem, usa o marfim. Ó, aqui ó, vou fazer o detalhe aqui do tronco, do galho, né? O quebrou. E aí eu vou trabalhar com um pouquinho do verde musgo aí, ó. Nossa, eu amei, gente, essa cor, esse verde musgo claro. Usa bastante ele. Pronto, agora ficou legal pra gente trabalhar com o pezinho. Opa, peguei muito marfim. Eu não peguei o pincel zero, ia ser melhor com ele. Pincelzinho de contorno. Ó, tinta no cantinho do pincel. E aí, faz aqui os dedinhos. O outro tá lá pro outro lado, que é atrás da folha aí. São três, né? Depois, talvez, eu trabalhe aí mais um pouco. Por enquanto, eu vou só colocar um pouquinho de preto aqui, ó. Vai escurecer mais aí. Depois eu vou escurecer aqui também e separar mais esses dedinhos. É só pra não perder muito tempo. Agora, depois, também vou iluminar mais um pouco esse galho. Quando eu terminar, eu vejo onde que precisa mais iluminação, de acordo com eu pintar as goiabas, né? Com as folhas. Azul marinho. Aqui para o bico. E sem colocar um preto, mas vamos tentar aqui com o sépia pra ver como que vai ficar. Cépia e azul marinho. Agora, com o marfim. Tirar um pouco o excesso. E aqui, eu vou colocar esse aqui, ó. Sobre o outro. Acho que tem que colocar um pouquinho do preto. E aqui, ó, eu vou fazer o acabamento do bico. Um pouquinho do marfim. Tem certeza que o Socorro vai assistir esse vídeo inteiro. Tem aí que pediu, né? Às vezes eu não falo quem pediu, porque tem medo depois eu não lembrar o nome de alguém que pediu pra me pintar alguma coisa. E aí, ele não lembrar o nome. Eu acho que é melhor não falar, né? Um pouquinho mais de branco, trabalhando mais um pouquinho essas peninhas. Eu acho que eu errei, sabe o quê? Eu tô achando estranho aqui. É ruim sem a foto. Eu acho que isso aqui é mais assim, ó. Vamos trabalhar isso aqui novamente. Eu acho que essas peninhas dele, eu tava sem entender. É porque elas são assim, ó. Elas são um pouquinho assim. Vamos corrigir isso, né? Tá sem graça. Aí, com o branco... A gente vai colocar essas peninhas pra trás, assim. Pronto, agora melhorou, ó. Um pouquinho do preto. Ai, tomara que vocês assistam essa parte pra ver que eu corrigi isso aí. Tem pessoas que saem antes do vídeo? Aí, quando a gente erra, fica com o erro. Eu acho que essa parte aqui também era pra ser mais pequena, esse do... Ah, agora eu tô começando a gostar. Ó, eu vim com um pouquinho do marfim aí, tá? Porque eu queria menor essa parte aí. Vou colocar o branco aqui. No risco, eu já tenho que fazer isso também, no sentido, né? Pra não... Não correr o risco de esquecer. Isso é uma coisa tão importante, né? O sentido das peninhas. Ó, quando ele secar, qualquer coisa eu venho com mais um pouquinho de preto aí e trabalho aí, novamente. Aqui, eu acho que dá pra contornar mais um pouquinho. Eu vou pegar o sépia, não quis pegar o preto aqui, ó. Pronto. Depois, eu vou vim com um pouquinho de branco. Deixa eu já colocar. Um pouquinho de branco. Opa, agora eu gostei do meu bem-te-vi. Aqui, se quiser, depois trabalha com mais um pouquinho de branco aí, ó. E só falta o olhinho, né? Pra gente finalizar. Vou colocar preto nesse olho. Ó, vou fazer com o cabinho do pincel. Aí, eu vou vim com um pouquinho do... Deixa eu ver se coloca marfim. Vou fazer aqui, ó. Girei o cabinho do pincel. Já ficou pretinho. Mas, eu acho que é pra ser um pouquinho maior. Agora, eu vou vim com preto aqui dentro. Ó, tá vendo que já ficou a argolinha, né? Com o cabinho do pincel. Agora, seria bom com o pincel de contorno. Faz o brilhinho aí no olho. Vou fazer um tracinho em cima e uma bolinha. Eu acho que não tá quase vendo esse olho. Eu vou pegar o pincel de contorno e vou só fazer esse círculo aqui. Eu não tô com ele. Mas, é só isso. Eu vou contornar esse círculo aqui, ó. Com o branco. Então, pessoal. Por hoje, é isso. Ele tem só um detalhezinho aqui, ó. Num bico. Eu não lembro bem, mas eu acho que é assim. Por hoje, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau.